Oi, internautas do Liberal. Eu sou Bruna Dias e estou aqui com Fabrício Neves, o estilista das estrelas e paraense, né, Fabrício? É isso aí. Fabrício, a gente vai contar as novidades, né, desses últimos dias, mas vamos iniciar falando sobre a tua carreira, né? Quem ainda não te conhece, tu és daqui do Pará, né? Fala um pouco como tu iniciaste essa tua carreira, como foi, onde tu estás nesse momento? Eu sou de Castanhal, no Pará. Estou em São Paulo mais ou menos há uns 12 anos. Vim para cá sem o intuito de ser um estilista das estrelas, vim para cá trabalho mesmo, procurando crescer, procurando um emprego, procurando tentar uma vida dentro desse grande polo que é São Paulo, né? Mas acabei procurando também nas minhas áreas de desenho, que eu gostava muito de desenhar. Eu trabalhava muito no Pará com quadrilhas, com grupos folclóricos, com exposição de expofarques, expofeiras, então eu sempre me identifiquei muito com a questão de roupa, de criação, de desenho e eu falei, ah, por que não buscar mais disso aqui em São Paulo? E acabei me dedicando, buscando mais cursos em várias áreas de modelagem, de desenho, desenvolvimento de coleção, de mulagem, de ficha técnica, que são vários cursos que tem no mundo da moda. E aí dei a sorte em um desses cursos, conheci uma pessoa maravilhosa, que se chama Ká Cardoso, que me apresentou para o meu primeiro emprego dentro de Belém, e eu logo de cara tive a sorte, eu posso dizer que foi sorte, que Deus me abençoou bastante, em cair e fazer logo de cara, com três anos de São Paulo, eu já estava dentro de São Paulo Cachorrique, desfilando uma coleção junto a grandes nomes, que é o Lino Vila Aventura e o Alexei Lepovic. Então eu posso dizer que eu tive muita sorte mesmo de vir para cá e graças a Deus deu tudo muito certo para mim. E Fabrício, além de tu ter todo esse reconhecimento nacional, tu já és também um profissional internacional, né? Assim, conta essa novidade para a gente, o que vamos ter de Fabrício no Aceita? Ó, no Aceita a gente vai vestir novamente o Christian, que já é um parceiraço nosso aqui do ateliê, que é um, ele super já confia no meu trabalho, a gente, tanto que a gente chegou aqui na sexta-feira, no dia do show dele, já para trazer a roupa dele, ele falou assim, não, pode vir que eu confio em você, vou estar tranquilo aqui, eu falei, ai, que bom. E a gente também está fazendo um documentário, que é um documentário de suma importância para a gente do ateliê, que a gente também vai estar vestindo o Billy Potter hoje, no Festival Aceita, hoje à noite. Então, a gente está documentando tudo, por ser a primeira vinda dele ao Brasil, por ser uma parceria nova para o ateliê. A gente ficou muito surpreso dele ter aceitado fechar essa parceria com a gente. A gente é o único brasileiro que ele segue no Instagram dele, me sinto até honrado por ser o único brasileiro que ele segue. E para mim vai ser de suma importância estar vestindo ele, que é um super artista, um super cantor, uma pessoa de muita influência no mundo LGBTQIAP+. Então, a gente está super feliz de ter essa oportunidade de poder trazer esses looks para ele se apresentar no Aceita. Fala um pouco dos looks, o que eles vão ter, como eles foram desenhados. O do Christian a gente já conhece, né? Como foi? E como é o do Billy Potter, assim? Como tu pensaste? O que vai ter? Vai ter pedra? Vai ter cor? Vai ter o quê? Ó, do Christian a gente pensou numa questão... Ele pediu, ó, Fábio, você quer novamente um look mais paraense. E a gente pensou na história do Boto para ele. Eu mandei a história do Boto, mandei as fotos. Então, foi um look que a gente produziu com toda uma versatilidade, uma versatilidade dentro da história do Boto e usando também as características dos looks que ele usa, que são looks bem ousados. Já o do Billy, a gente fez três produções para ele, né? Tudo muito voltado a temas paraenses também, que um foi sobre as riquezas, o outro foi sobre a cultura e um outro foi sobre a questão da riqueza amazônica. Uma foi sobre a riqueza das matas, dos rios e outro foi sobre as riquezas amazônicas. Então, foram três looks que a gente produziu. Hoje à noite, ele vai escolher um dos looks para se apresentar, né? Ele já tem um preferido, mas a gente tem essa noção que possivelmente ele vai usar esses outros looks em outros momentos dele lá fora, com certeza, que são looks que vocês vão conferir, que são looks incríveis. Eles não vão aparecer hoje, né? Ele vai aparecer só um hoje, mas no documentário vai dar para ter gostinho dos outros looks que ele não vai usar hoje, mas possivelmente vai usar em uma próxima oportunidade. Fala um pouco desse documentário para a gente. É teu documentário, né? Conta um pouco sobre o que tu vai passar, o que vai ter, quando a gente pode conferir. O documentário provavelmente já sai na próxima semana, que é para pegar esse engate do Billy aqui no Brasil ainda. Serão quatro episódios. O documentário vai mostrar toda a trajetória de um estilista, de um diário de um estilista, de como é que isso funciona. Vai desde a criação, à costura, ao bordado, vai passar pela prova de roupa dele, vai passar pela... E vai finalizar na apresentação dele no dia do Festival Aceita. Então vai ser um documentário que vai contar milimetricamente como é toda essa correria que funciona para se construir um look. E ele vai ser disponibilizado no YouTube? Ele vai ser disponibilizado no meu canal do Instagram, possivelmente. A gente vai ver se consegue jogar no YouTube também para mais pessoas assistirem. Tá certo. E Fabrício, assim, tu já falaste da tua experiência com o Christian, da tua experiência com o Billy. Mas assim, tu é um profissional conhecido por ousar, na medida certa, e vestir artistas para esse cenário da arte mesmo, né? Tu apresenta o artista para esse cenário da arte. Tu ousa nessa roupa com muita delicadeza e também com uma história, né? Tuas roupas contam uma história. Fala uma história de uma roupa bacana, assim, que tu produziu, que tu acha que merece ser contada. Eu acho que tem muitas histórias legais. Tipo, uma, as histórias dos looks da Anitta são bem legais, bem legais, porque geralmente sempre é curto tempo os looks da Anitta. Tipo assim, ah, Fabrício e Anitta têm uma apresentação daqui a dois dias e tem que correr com o look para mandar para ela. E a gente nem se prova. A gente tem um maniquê aqui no ateliê que tem as medidas próximas dela. E a gente acaba correndo, entrando pela noite, entrando pela madrugada para produzir os looks dela. Mas um look que, para mim, que marcou muito, assim, a minha entrada foi o look do Baile da Vogue, que eu fui com a Aline Riscado. Eu fui de Beija-Flu e ela foi de Afídia. Foi um look que marcou muito, que foi muito bem apresentado. A gente trabalhou com bastante tempo no look. E foi um look muito impactante. Depois dá para conferir lá no meu Instagram também esse look. Que foi, para mim, foi um dos looks que a gente teve uma ousadia bem mais do que a gente já produz hoje em dia no ateliê. E, assim, o Baile da Vogue também é um momento muito marcante para ti, né? Tu produz looks que marcam bastante, né? Quando vai chegando o Baile da Vogue, como é essa tua produção? Assim, as pessoas te procuram em cima da hora ou tu já faz um projeto para elas? Sempre tem, né? Um atrasado. Mas, assim, como o Baile da Vogue é o momento do ano mais especial para o teu ateliê em termos de procura? Olha, hoje em dia, até que não. Hoje em dia, o Halloween está sendo a nossa maior procura. Tanto que a gente já está trabalhando em parceria com a Thelminha no look dela para o Baile do Halloween desse ano. Ano passado, a gente vestiu oito pessoas para o Halloween da Sephora, que é um Halloween super... Hoje em dia, é o segundo Baile da Vogue, praticamente, que existe dentro de São Paulo. É um evento que está tomando uma proporção muito grande e que está tomando mais... A galera está se produzindo mais, se programando mais para o Halloween. Claro que o Baile da Vogue é incrível. É um festival de carnaval que pega ali o gancho do carnaval. Mas o Halloween está tomando mais... Essa proporção maior do que o Baile da Vogue, hoje em dia, aqui em São Paulo. Até o momento, só tem uma, mas daqui para lá vai ter mais quatro. Geralmente, sempre aparecem os dois, três, até mais uma semana antes, dois dias antes. A gente sempre... São sempre clientes que já são parceiros nossos. A gente já tem uma certa medida deles. Então, a gente consegue trabalhar um pouco nessa correria com eles já. A gente não consegue dizer não para essa galera que já trabalha com a gente. E assim, Fabrício, tu tem uma característica marcante nos teus looks. A gente percebe... Se a gente olhar, a gente consegue ver, como eu disse, que tem uma história por trás. Mas o que tu acha na tua produção? O que não pode faltar quando alguém te procura, que é tua marca, assim, que as pessoas gostam de ti? Olha, eu gosto de ousar muito nas ombreiras. Eu amo ombreira. Eu sou apaixonado por ombreira. Então, ombreira é uma coisa, um ponto muito forte nos meus looks. E meus looks, geralmente, eles têm muito recorte. Eles não são looks tão básicos. Isso é uma questão minha já mesmo, de uma identidade minha. Então, se você for ver quase todos os meus looks, eles têm muito recorte. Tem os básicos que é porque a pessoa pede. Mas quando a pessoa deixa eu ousar, eu gosto de fazer bastante recorte, bastante detalhe, ombreiras, bordados. Então, essa é uma identidade muito minha, assim, que eu já trago aí das questões de quadrilha, dos grupos folclórios, que eu já trabalhava muito aí no Pará. Certo. Obrigada, Fabrício. A gente te espera por aqui. A gente quer contar mais histórias tuas. Qualquer novidade, conta com a gente. E sucesso, né? Eu agradeço muito pela oportunidade. A gente está preparando uma super surpresa, futuramente, aí para o Pará. Especial Belém Castanhal, que a gente vai trazer os cursos de moda aí para o norte, para a galera ter essa mesma oportunidade que eu tive aqui em São Paulo e poder crescer que nem eu estou crescendo dentro desse meio da moda. Eu agradeço muito pela oportunidade. E aí 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 E aí